Obrigado, Mário Verdam. E agora nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas. Como eu disse no início do programa, começam hoje as matrículas para a rede municipal de ensino. Então aí, já pega já os documentos, já prepara certinho e já faz a rematrícula aí da garotada, porque ano que vem começa o ano letivo tudo de novo, tá certo? A Bia tá aqui comigo aqui. Bom dia, Beatriz, direto aí da central de matrículas. Está aberto neste momento, já nesse ritmo de plantão, já por conta aí da abertura das matrículas? Bom dia. Bom dia, Israel. Isso mesmo que você falou, começa nesta quinta-feira o prazo então para matrícula e pré-matrícula aqui em Três Lagoas para o ano letivo de 2023 dos alunos das unidades escolares da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. Eles estão realmente trabalhando no sistema de plantão, como você disse, então agora no horário do almoço está aberto aqui para os pais que trabalham durante o expediente normal e não pode vir no horário, então está agora funcionando na hora do almoço para fazer esse cadastro aí. É importante também ficar atento para os prazos e os documentos necessários para fazer essa matrícula e também a pré-matrícula. A meta aqui do município é matricular 17 mil estudantes no próximo ano, tanto de rematrícula quanto também de matrícula nova. Sendo que as vagas oferecidas são para educação infantil, ensino fundamental 1 e também ensino fundamental 2. Eu vou estar conversando hoje com o Neuraci Vasconcelos, a coordenadora aqui do centro de matrículas. Ela vai estar tirando um pouco das dúvidas aí dos pais e responsáveis sobre essas matrículas. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Neuraci por estar aqui com a gente ao vivo, respondendo as nossas dúvidas. E, primeiramente, eu gostaria de saber se essa matrícula é feita apenas de forma presencial ou pode também ser feita de alguma forma online. Bom dia. A partir de hoje, aqueles que querem ingressar na rede municipal de ensino, eles também podem fazer online. É só entrar no site da prefeitura e lá você vai encontrar um link para a matrícula digital. Porém, é importante que, antes de iniciar, os pais estejam em mãos com os documentos, porque vai pedir dados da certidão de nascimento, CPF, endereço, documento do pai ou da mãe. Então, é importante estar de posse dessa documentação. E, como a gente falou, começou hoje esse prazo e ele vai até quando, essa primeira etapa? Essa primeira etapa começou hoje, dia 1º de dezembro, e vai até o dia 20 de dezembro. Quem está fazendo a rematrícula pode fazer a transferência também desses alunos agora? É esse o prazo? Como que faz para transferir os alunos? Olha, vale lembrar também que hoje iniciou a rematrícula, a confirmação de matrícula para o ano letivo de 2023. Em todas as nossas unidades de ensino. É importante salientar que a confirmação de matrícula, ela só acontece a partir do momento que o pai vai até a unidade e ele assina o requerimento de matrícula. Então, essa tem que ser feita presencialmente. Certinho, Neuracy. Muito obrigada. Então, é isso, Israel. Espero que tenha esclarecido, né, Neuracy? Tenha esclarecido algumas das dúvidas dos pais e responsáveis que estão acompanhando o nosso TVC agora e está com o interesse de fazer a matrícula e rematrícula dos alunos para o ano de 2023. Ô, Bia, vou aproveitar que você está aí na Central. Vamos só confirmar a pergunta para a Neuracy certinho. O endereço, novamente, do da Central e o horário de funcionamento aí para este período. Certinho. Neuracy, eu gostaria só que você reformasse para a gente qual que é o endereço e o telefone, né, para os pais entrarem em contato, virem aqui até a Central para fazer esse cadastro. Sim. O endereço aqui fica, né, é bom frisar que o endereço é Rua Alexandre de Costa, número 130, porém, é a esquina com a Rua Paranaíba, que é a rua central aqui da cidade. Uma quadra antes de a gente chegar à Lagoa Maior, tá? O telefone é o 3929-1467. Também tem um celular que se encontra no cartaz, no folder da matrícula. E qual que é o horário que vai estar funcionando agora nesse sistema de plantão? Olha, nesse mês de dezembro, nós estaremos funcionando das 7 às 17 horas, inclusive no horário de almoço. Então, aqueles pais que não podem vir em outro horário, nós estaremos com o plantão agora no horário de almoço. E os pais que queiram transferir as crianças de escola também, é importante que antes de fazer a renovação de matrícula, nos procurem. Nós já tivemos uma etapa de cadastramento de transferência, mas nós vamos continuar fazendo esse cadastro e solicitação de transferência. É isso, Isael. Tá certo, Beatriz. Muito obrigado aí pela informação. Então, tá aí, papai e mamãe. Tem até o dia 20 de dezembro aí para fazer a matrícula ou a transferência para os alunos, né? E ingressarem à rede municipal de ensino. Então, tá aí, papai e mamãe.